Eu tenho ali um tempo muito limitado para fazer os meus conteúdos. Eu não adapto, era uma coisa que eu adorava, se tivesse tempo eu adorava adaptar consoante as pessoas, ou seja, gostava de fazer um conteúdo diferente para o Facebook do que outro que faço para o LinkedIn e outro que faço para o Instagram em que eu sei que tinha um público completamente diferente. Eu adorava fazer isso, mas não tenho tempo, infelizmente. Mas uma coisa que eu tento fazer, que acho que funciona muito bem, é o que eu chamo a desmultiplicação de conteúdos. Não sei se quer se há um nome técnico para isto ou não, mas é... Eu primeiro escrevo o texto e publico o texto e depois faço esse texto em vídeo. E depois se calhar consigo tirar uma citação desse vídeo e usar de outra forma qualquer. Ou seja, aquilo que eu penso sempre é, eu tenho tempo limitado, de que forma é que eu, com um conteúdo, posso usá-lo nas mais variadas formas possíveis. E se calhar se faço um vídeo de 5 minutos e depois consigo tirar um clipezinho de 10 ou 15 para usar noutro sítio, tento sempre partir aquilo ao máximo. Que é, aliás, uma técnica que acho que a pessoa que a está mais a utilizar, de melhor forma, é o Gary Vaynerchuk. Porque aquilo que ele faz é, ele faz um vlog diário de 15 minutos e daí tira mini-clips para pôr noutros sítios. Desses mini-clips tira citações que ele publica em fotografias também. E depois ainda consegue transcrever aquele texto para lançar posts de blog. Ou seja, ele, de um conteúdo, saca mais de 30 conteúdos por dia. E eu acho que isso é a forma mais inteligente, porque senão estamos a produzir, a produzir, a produzir. E o fluxo de informação é tão grande que não basta postar uma coisa só num dia. Aquilo é um bocado água mole em pedra dura. É preciso... Ou seja, acreditar que, ok, vou postar uma coisa e isto aqui já chega. Não. Por exemplo, eu agora só comecei a postar estes vídeos desde julho. Mas se calhar daqui a seis meses vou repostar cada um dos vídeos outra vez. Porque tenho pessoas diferentes lá. Porque se calhar pela hora em que eu posto houve pessoas que não viram. E isso não tem mal nenhum. E eu também vejo muita gente a ser super... Super... Falta uma palavra, mas super tipo... Precious em relação à forma como... Ah, agora vamos publicar isto. E é o que é. Mas se calhar o algoritmo não deixou 70% dos teus seguidores ver aquilo. Se calhar duas semanas depois tens de publicar outra vez para ver se chegas a outro público. E pronto.